Falando em calorão, nós tivemos ontem, aqui em Oswaldo Cruz, inclusive, um princípio de nuvem de areia. Tivemos duas tempestades de areia aqui por Oswaldo Cruz, mas essa nuvem mais forte, com ventos consideráveis, passou mesmo na região centro-oeste aqui de São Paulo, Ourinhos, Alipurgar, Samarilha, veja as imagens. Moradores de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Garça, Duartina, Salto Grande e Paulistânia registraram a mudança no tempo. Santa Cruz do Rio Pardo ficou encoberta por uma camada de terra vermelha, muito vento por volta das 5 da tarde. Em Ourinhos, um telespectador flagrou a formação da nuvem de poeira, que logo deu lugar às nuvens carregadas e à chuva. Apesar dessas imagens, não houve estragos registrados nos bombeiros ou na polícia militar. Música 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 Música